Olá, você que está acompanhando o Repórter Fala Sério, diretamente aqui do Ginásio do Esporte. A gente está com o secretário de Saúde, Maurício Moraes. Maurício, Jacobina está de luto. Jacobina está de luto, dia que vai entrar com a história, dia muito triste, uma tragédia muito grande. O tempo que moro em Jacobina, eu vim falar, é uma comoção não só de Jacobina, mas também em toda a região. Nós estamos aqui nesse exato momento do Ginásio do Esporte, onde nós colocamos toda a estrutura da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, entre outras secretarias, para dar assistência a todos os famílios. Colocamos aqui médicos, enfermeiros, técnicos, uma farmácia, armaca, ambulâncias de plantões sobre aviso, uma UFA de sobre aviso, um hospital regional. E a gente está acompanhando de perto esse momento tão difícil, não só para os familiares, mas também para toda a nossa cidade. Eu ainda estou em choque, passei logo após o acidente, deparei com várias situações. O Senna, eu jamais queria ter visto, mas Deus sabe todas as coisas. A gente pôde, no momento também, identificar algumas vítimas e acompanhar aquelas que foram levadas para o hospital. E está acompanhando o seu quadro, o quadro clínico dessas pessoas que sobreviveram. Bom, a gente sabe que essa tragédia, a BI-324, aconteceu de domingo para segunda-feira. Há 25 portos, tinha um hospital, 24, tinha um hospital com 25 portos. Aqui para o ginásio esporte, quantos corpos vão chegar para o outro? As primeiras informações que nós sabemos que vem 12, algumas famílias estão preferindo fazer o velório na sua própria residência, outras nas igrejas e também na 2 de janeiro. A gente entende que a estrutura está montada e também montamos uma rede. Nós colocamos para esses locais uma enfermeira para estar acompanhando, caso precise, de alguma medicação, um familiar. A gente sabe que não é fácil uma despedida tão trágica da forma que foi esse acidente, nessa madrugada de um dia para a cidade. Velório coletivo, claro, noite de segunda-feira, terça-feira está chegando, como é que vai ser o sepultamento, a forma? É isso, a gente está dando toda a estrutura. Agora está sendo o velório, estamos aguardando ainda o aeroscópio chegar aqui nesse momento. O Jacobina já foi liberado, o ML, está vindo alguns, alguns, tem quatro de entusias da comunhão e de jazeiro para poder entregar as famílias e fazer o seu sepultamento. Eu acredito que vai depender muito de cada família o horário que vai ter o seu enteiro. Secretário, fique à vontade. Mais alguma coisa? Quero deixar a mensagem, que Deus conforte os corações e todos os familiares e quem pode nos ajudar nesse momento, pode ir nesse momento tão difícil. Ok, retorne aí nos estúdios, na Jacobina FM, a 99.1.